Já em São José das Laranjeiras, distrito de Maracai, o Dia do Trabalho teve um sabor especial. É, lá nesta mesma data comemora-se o Dia do Padroeiro. E para os moradores que preparam essa festa a gerações, a festa é feita com comidas típicas da Alemanha. Igreja matriz lotada para comemorar o Dia do Padroeiro, São José. Uma missa embalada por muitos cânticos. É uma festa já tradicional, não saberia dizer exatamente quantos anos acontece, mas é muito conhecida em toda a nossa região. Aqui, apesar de ser um distrito pequeno, mas um povo muito bom, muito acolhedor. E a festa acontece todo 1º de maio, que coincide hoje com o Dia de São José Operário, que é também o padroeiro da nossa paróquia. O distrito de São José das Laranjeiras fica no município de Maracai e foi fundado em 1924 por imigrantes capixabas e alemães. A festa do padroeiro ajuda a manter um pouco da tradição local. Ela começou já, muito pequenininha, porque eram poucas pessoas, os recursos eram poucos na época, né? Mas, se escolheu essa festa de São José, inclusive o padroeiro nosso, em homenagem ao senhor que doou o terreno para a primeira capela aqui. Ele chamava-se José Luiz Ludwig. Ele que doou... Então, em homenagem a ele, o bairro aqui passou-se a chamar São José. E em virtude da existência de umas laranjas, laranjeiras silvestres, azedas, então deram o nome de São José das Laranjeiras ao local. Muita gente da região centro-oeste do estado é atraída pela festa. O público chega a 3.500 pessoas, um número quase 5 vezes maior que o de habitantes do distrito, que é de pouco mais de 700 moradores. São visitantes de Assis, Paraguaçu Paulista, Ourinhos e até famílias do Paraná, como a de Alberto, que viajou 130 quilômetros para prestigiar o evento. Todo ano eu venho. Sou morador em Rolândia, no Paraná, e originariamente a família é daqui. Então, não pode perder, né? O ponto alto por aqui é a gastronomia. Três toneladas e meia de comida são preparadas e o principal atrativo é esta linguiça, feita com uma mistura de carnes bovinas e suínas. Uma receita passada de geração por geração. Hoje meu filho já está me ajudando a preparar a linguiça, a preparar a carne, está ali ajudando a assar também. Essa receita da linguiça, como que é o preparo dela? Ela é preparada, nós mandamos o boi na cesta e no sábado de manhã ela é feita temperada, moída temperada a carne. Aí ela tem que ter pelo menos um descanso de pelo menos duas horas, para depois ela ser colocada na tripa, aí depois vai para o defumador. Para nós é um momento glorioso e a gente faz isso é para o bem da comunidade, pois une a comunidade no trabalho e a gente faz isso tudo com muita harmonia, com muito gosto, né?